O agente da Guarda Municipal fugiu depois que a esposa dele foi ferida com um disparo de arma de fogo. Foi no Tiral, região do Barreiro. A polícia agora vai investigar se o tiro foi acidental ou não, porque tem notícia de que eles já discutiram os dois. Os vizinhos acionaram a polícia depois que os filhos do casal de 6 e 11 anos pediram ajuda. A mulher de 36 anos foi trazida para a UPA Diamante em uma viatura da PM socorrida pelos militares. Segundo informações iniciais, o casal teria participado de uma resenha com amigos e feito o uso de bebidas alcoólicas. Quando chegaram em casa, os dois teriam discutido e entrado em luta corporal. Em um determinado momento da briga, a pistola calibre 380 milímetros disparou. O tiro atingiu de raspão a cabeça da vítima. Após o disparo, o marido, identificado como Ronei Delfino, de 38 anos, teria fugido de moto. O homem é agente da Guarda Municipal em Belo Horizonte há 16 anos e não teria histórico de infrações dentro da corporação. Cerca de duas horas depois de ser socorrida, a vítima foi liberada da unidade de pronto atendimento, com escoriações no braço. A mulher deixou a casa com os filhos neste carro prata e não quis gravar a entrevista. Os três saíram do bairro Tirol, na região do Barreiro, e foram para a residência de parentes. O casal estaria junto há 20 anos. O disparo da arma agora será apurado pela Corregedoria da Guarda Municipal e pela Polícia Civil. A Guarda Municipal informou por meio de nota que considera o caso grave e que já vem e já tem adotado todas as medidas possíveis para resolver a situação. A Corregedoria da Corporação também já acompanha a ocorrência, auxiliando a Polícia Civil nas investigações.